A casa... É a casa do Netinho, filhinho Ô, vô A casa do Netinho Acho que a rua é assim, né? É a casa do Netinho, é? É, pô Tá Pronto Milhões de caracas Pô, filhão de medo, ó Boa, na mão, vou atacar um... Pô, não deu, eu tenho muita casa aí Melhor, melhor, não gasta não Pô, a casa do Netinho chegou, não tem grávida, filhinho Aí, tava secando É, tudo É, tudo É, tudo É, tudo